MALDONADO E BRUNO ALVES 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 MALDONADO MALDONADO E BRUNO ALVES MADO 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 ALVES de peso pesado. A categoria pesada é um pouco mais lenta. Não tem aquela mobilidade que tem a categoria leve. Apesar de que quando a mão do peso pesado pega é caixão em vela. Às vezes um golpe só de um peso pesado acaba a luta. O Bruno realmente definitivamente não queria lutar em cima, porque o Maldonado realmente estava muito melhor que ele em cima. Agora também não quer lutar no chão. O Bruno, apesar de ter aceitado o convite ele parece que não quer lutar não. Está se defendendo do jeito que pode e está sobrevivendo na luta. Ele com certeza vai pagar por isso. Ele não pode ir. Por pontos ele com certeza está se prejudicando bastante em relação à arbitragem. Final do round. O Maldonado chama a torcida para participar da luta. O técnico tenta conter o sangramento no rosto do Maldonado. quando ele rejeita. O Maldonado está meio chateado. Na verdade ele não está gostando do jogo de travar a luta do Bruno. Vamos ver agora o que acontece. Vamos ver se o Bruno agora pelo menos parte para lutar em pé. Porque no chão já percebemos que ele não está afim de lutar no chão. Tenta encaixar um chute forte mas pega no ar. O que se espera aí na realidade é trocação por parte do Maldonado e que o Bruno na realidade tente fazer um chão agora por cima dessa vez. Até porque o Maldonado já fez parte da seleção pré-olímpica de boxe, né Paulo Henrique? É, ele participou do pré-olímpico e realmente vindo mostrando aí sua supremacia em relação ao Bruno aí pelo menos no boxe. O Bruno você vê já com a guarda baixa tentando realmente mais uma vez jogar para baixo. O problema todo é que o Bruno tenta colocar o Maldonado para baixo e não consegue faz guarda só que ele na guarda não está tendo eficiência alguma. Vamos ver agora se nesse segundo round ele melhora a guarda dele mas trabalhar com guarda fechada em vale tudo é meio complicado. O ideal seria um pé na virilha ali fazer botar um joelho no antebraço do oponente alguma coisa ele tem que fazer aí. O Bruno está se acomodando muito nessa guarda aí e está levando uma piora. Está tentando sobreviver na luta, né? Essas pancadas que o Bruno está tomando na cabeça vai complicar a vida dele aí no final, viu? É, por pontos com certeza o Maldonado aí está ganhando a luta só que acontece que essas pancadas na cabeça do Bruno aí vai minando vai minando ele começa já não raciocinar mais direito aí como eu disse se ele realmente está havendo um sangramento ali no olho do Maldonado que foi do primeiro round a supercilha esquerda ele continua sangrando e pelo que o conheço do Maldonado ele vai tentar o nocaute viu, Paulo Henrique? É, o Maldonado ele sempre tenta a finalização sempre tenta o nocaute é um atleta que está acostumado aí com grandes combates e grandes eventos já participou de muito evento de boxe no Vale de Tudo realmente ele está começando agora está engatinhando mas é um atleta aí com uma grande experiência você vê agora interrupção aí por parte do do juiz Davidson Rochetta justamente para trazer os lutadores para o centro do ring mais uma vez mostrando a preocupação do primeiro clube da Lota FC com a integridade física dos atletas Bruno continua na guarda apanhando muito muito soco na cabeça como vocês estão observando sendo muito castigado o Bruno Alves aí realmente realmente o luto fica meio feio até de assistir agora você vê que não tem muita participação do público não é uma luta bonita de se ver né Marcão essa luta aí para quem pagou realmente o ingresso para assistir é a primeira luta aí do clube da luta que realmente não está empolgando a torcida não o Bruno está tomando muito golpe pesado no meio dessa cara viu bem merecido viu Marcão porque realmente ele não está querendo luta não abre a guarda mais do que merecido aí é ele tomar umas pancadas aí como está tomando do Maldonado aí a iniciativa toda do Maldonado que apesar de de gordinho o Maldonado parece que tem uma resistência absurda ele não para de bater hora nenhuma não está demonstrando cansaço não o aspecto dele não é aquele físico musculoso mas tem muita força o Bruno tenta alguma reação em vão não adianta de nada ficar clinchando essa cabeça esse pescoço do Maldonado como ele está fazendo está tomando muita pancada aí também na região do baço do rim e o o protetor de boca inclusive ele fica cuspindo o tempo todo tentando respirar eu acho que na verdade ele está sendo minado aí pelos socos do Maldonado que são muito pesados realmente e se ele não abrir essa guarda aí ele vai ficar sendo castigado no segundo round exatamente como aconteceu no primeiro round ele não tenta se calar o braço não tenta nada tem que ver esse braço esquerdo do Maldonado aí o Maldonado agora se levanta exatamente chama o lutador para a luta realmente eu senti que a luta não estava movimentada e tenta movimentar aí o hábito da luta aí o Davidson Rochester agora pede para o Maldonado dar uma olhada no ferimento dele lá junto com a comissão médica mas inclusive péssima hora que ele parou a luta porque o Bruno inclusive estava completamente apático ali no chão repare que o Bruno não seria se o Bruno não conseguiu voltar não viu Marco em virtude daqueles pancados que ele levou durante a luta é agora ele está misturando eu acho que ele está zonzo ou está sem ar ó o Maldonado quer luta Maldonado quer luta o Maldonado já está pronto é o Davidson Rochester não pode mais permitir que ele volte infelizmente a luta acabou a luta acabou não tem mais sentido algum aí o Davidson Rochester permitir que ele volte aí ó exatamente conversando com o seu córner ali mas tem condição nenhuma de luta se jogando no chão acabou exatamente aí o Davidson Rochester mostrando que acabou a luta não adianta nem o Bruno aí eles gostarem a reação vamos agora o resultado oficial dessa luta vencedor por nocaute técnico Fábio Maldonado está pronto e aí e aí e aí Obrigado.